Bom dia, iniciando mais um vídeo fuleiro sobre Monster Hoje é um Monster verde de novo Só que esse aqui é diferente, esse aqui não é que ele deixa Que eu não sabia qual era o gosto daquilo lá, não consegui identificar Esse aqui é Ultra Paradisse, vamos ver se é bom Sei lá, esse aqui tem um gosto estranho que nem o outro É... sei lá, não decidi ainda, vamos ver do que que ele é feito Agua desificada, taurina, cloreto de sódio, mel, trozo, adres, dente de milho Caffeína, bom, cafeína é bom Ai ai ai, tô cego Óleo de colza, o que seria uma colza, regulante de acidez, inisotol, amido modificado Tô achando que eu tô tomando uma coisa de milho aqui Vamos ver outra coisa, óleo de coco Sei lá, é, lembra um pouquinho o gosto de coco É bom É até um gosto estranho, não é ruim, mas também não é bom É um gosto meio estranho isso aqui Sei lá É, não é dos melhores não O outro, aquele monster de suquita é melhor O monster de laranja É, acho que era isso o vídeo Tchau pra vocês, eu fico aqui tomando esse monster com um gosto meio estranho Lembra um pouco o gosto de coco? Sei lá Composto a base de taurina, cafeína, aromatizado e colorido artificialmente Ainda por cima é diet, que eu odeio coisa diet É, acho que era isso o vídeo Tchau pra vocês Isso aqui tem um gosto que eu não sei identificar direito E acho que era isso o vídeo Tchau Tchau Tchau